O slogan da campanha do Ministério da Saúde é muito importante. O nosso carnaval de Salvador, ele é muito carnaval de rua. Então, é muita gente. Então, nós temos que mobilizar a população sobre prevenção. E tem que todos entender a importância do preservativo para a prevenção, da testagem rápida para a prevenção. Então, principalmente, deixar a camisinha entrar na festa, é essencial que todos tenham essa conscientização. Então, o Ministério da Saúde escolheu um bom tema para ser trabalhado durante o carnaval. A mensagem especial que eu tenho para todos os foliões é que brinquem com alegria, evitem beber bastante, mas não esqueçam a camisinha, o preservativo. Sempre fazer as suas brincadeiras, a folia, brincar bastante, mas com todo o cuidado e prevenção. Vamos ter em Salvador dois estandes à disposição, uma na Barra e outro em Ondina. Na Barra é próxima à Avenida Centenária, em Ondina, no final do circuito, em que nós vamos estar com equipes oferecendo a testagem contra HIV, sífilis e hepatites. E também nós vamos estar trabalhando com equipes distribuindo preservativos e orientações relacionadas à prevenção.